O Senhor é que é o Irmão André? Estava à sua espera de lá. Quanta eficiência. Então o senhor sabe o meu nome. E você sabe o meu. Me disseram que o senhor é uma espécie de religioso, é isso? Sou um filho de Deus, como você. E diretor disso daqui? Digamos que eu seja um orientador. Que seja. Eu quero saber por que eu vim parar aqui e por que eu não posso ver o meu médico, o doutor Alberto, e a minha irmã Estela. Por enquanto, você não pode ver seus familiares de nada. E nem falar com eles. Por que não? Porque é impossível. Quem foi que me trouxe pra cá? O destino. Pelo amor de Deus, fale sério comigo. Não é hora de brincadeira. Aqui não existe isso, Diná. Tudo é feito com a maior seriedade, amor, compreensão. Todos estão aqui pra ajudar e serem ajudados. Então por que eu tô sozinha? Você não está sozinha. Eu tô falando da minha família. Todas essas pessoas com as quais você cruzou são filhos de Deus, como você. Tanto são seus irmãos. O senhor pode estar brincando. Eu tô falando da minha irmã, Estela. Não é o momento certo, Diná. Tenha um pouco de paciência. O senhor tá querendo me dizer que eu tô confinada aqui. Afinal de contas, que lugar é esse? É um hospital, um hospício? Não, não, não. É um lugar de recuperação. Recuperação de quê? Eu tô muito bem. Não sinto nada. E uma casa de aprendizado também. E eu não estou interessada em aprender coisíssima nenhuma. Irmão André, estão pedindo sua presença. Como é que a gente fica? Não tenha pressa, Diná. A pressa não vai te ajudar em nada. Confira em mim. Estela, Raul, Roberto, mamãe. Por que vocês me abandonaram? Não consegui nada com tal do irmão André. Você não disse que tem umas aulas? O que você aprende? Ensinamentos. Explicações. Mas isso daqui é um hospital, não é um colégio? Então você ainda não sabe. Não sei o quê. Escuta, eles deixam sua família te visitar? Ninguém? Eu só tenho um irmão. E ele também está aqui. Olha, se você não estivesse doente, e alguém que quisesse te visitar? Sei lá, teu marido, filhos, os amigos, eles não iam conseguir? Claro que não. Mas como? Isso é uma loucura. A gente tem que protestar, falar alguma coisa. Depois de um hospital sem o telefone é um absurdo, vira uma prisão. Vai ser muito difícil para você aceitar a situação. É o que acontece comigo. Mas você é muito passiva, né? De coelhinho na mão. Eu não sou assim. Olha, a gente fala com o pessoal, reúne todo mundo e faz um protesto. Eu também tentei fazer isso quando cheguei aqui. Ela não deu resultado? Por quê? Porque a maioria já se acostumou com a ideia. E se sente feliz. Sem ver a família? Isso é impossível para mim. Eu sou muito ligada à minha família, à minha filha e aos meus irmãos. Como é o seu nome? Dinah. Pois bem, Dinah. Quando você chegou aqui, deu adeus a toda essa gente. É o quê? Nunca mais você vai rever a sua família. Isso é ótimo. Que loucura é essa que você está me falando? É claro que eu vou rever. Eles estão vivos, Dinah. E você está morta.